Salve, rapaziada! Beleza? Estamos aí com o detonado do GTA 4 Vídeo de hashtag 26, galera E aí, bro, mano! E aí, bro, mano! Vamos ir para um strip club juntos Sim, senhor! Strip club, sobe bem! Eu vou pegar você na próxima hora! Ok, cara! Eu te vejo em breve! Vamos lá, amigo! O nosso primo acabou de ligar Querendo dar uma visitinha no... Strip... Strip club Clube de strip, né? Então, esse episódio vai ser um pouco... Forte, hein, galera! Então... Se você for criancinha, menorzinho de idade, entendeu? Não aguenta ver se você nas fortes, então... Ao chegar lá, eu vou... Vou falar para vocês pularem, beleza? Eu vou voltar lá com o primão Está sumido ele, mano! Será que ele estava preso? Aí chegamos aí, ó Perto da missão Liga na hora que tu vai fazer a missão, mano Nós estamos sendo invadidos! Oh, porra! Eu pensei que isso era o meu povo antes Meu cousin, é tão bom ver você! Vamos fazer isso! As missões são importantes pra você fazer pra... Liberar... Liberar as situações no mapa, então você é obrigado a fazer, entendeu? Todas as missões Tudo bem? As bellic cousins estão aqui, em uma terra de oportunidade E nós estamos fazendo problemas para qualquer fãs que chegam em nosso caminho Se você dizer assim... Eu digo assim, mano! Eu digo! Eu apenas fiz! É bom ter você aqui! Qualquer coisa que nós temos, mano... É bom! Obrigado! Não te esqueça de casa? Você já está lá há muito tempo Você nunca vai sair de casa... Eu gosto de estar acelerando, entendeu? Não estar rápido Eu esqueço coisas sobre casa, mas... Eu acho que as coisas estão ruins agora Sim, eu sei o que você quer dizer Eu esqueço os bons momentos em que nós tínhamos como crianças Quando nossos pais estavam tão trancos para nos matar Quando havia comida e o sol estava brilhando Mas... Agora... Agora eu vivo aqui e a vida é boa É isso? Sim, cousin, é isso Claro, esse lugar é louco, mas... É bom estar aqui E aqui, é bom ser um excêntrico E não se divertir com os homens Com os homens Com os homens, 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 homens É isso como você se vê? Meu Deus, você é derraído, cousin Esse lugar fez você chorar F*** você! Eu sou uma pessoa, meu amigo Uma de uma forma Ou, por outro jeito Uma pessoa Uma pessoa Deixem-se Uma pessoa Deixem-se Deixem-se Aqui vai ser um nível legal Ele disse sim, garoto, sim, garoto Olha o inferno lá, já está chegando no inferno Chegamos, olha o inferno Vamos lá Ok, desculpe-me Tenha um pouco, cousin Chegamos Você quer um pouco ação, sugar? E você poderia ter me todo em você Ei! Eu acho que eu tenho suficiente para isso Vamos sair daqui Ok, cara Eu acho que eu tenho suficiente para isso também Desculpe-me Tem as atividades aqui também, entendeu? Não vou aplicar as atividades aqui, entendeu? Mas tem Desculpe-me As mulheres oferecem aqui um serviço especial, entendeu? As mulheres oferecem aqui um serviço especial, entendeu? Mas é bom formar briga, velho É isso, você está terminando Eu estou treinando para isso, puta Meu, o primo apanha todo mundo, velho O cinha que bate, olha O cinha que bate, olha Você ainda acha que você é difícil? Você vai ficar lá Não Não há nada, cara Polícia, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos embora, vamos embora Deu ruim, deu ruim Rapidão, rapidão Posso me descer de casa, você loja, caçal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já era filho, quebramos. Acabou com a boquinha de fuma deles, olha uma baratinha andando lá ó. Acabou com a boquinha de fuma deles, boquinha de fuma. Voltar, vamos voltar. Primeiro eu vou dar uma vasculada, ver se achou alguma coisa aqui dentro. O segundo andar, o segundo andar? Rapidão, rapidão, só para dar uma olhada. Ah não, tem outras escadas, vamos embora, vamos descer. Tem muitas escadas aqui. Vamos embora. O segundo andar, 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 o segundo andar. Obrigado meu irmão. Não se esqueça, foi um prazer. Eu vejo como você vejo como você vejo como você vejo. Ele é meu irmão. O segundo andar, o segundo andar, o segundo andar, o segundo andar, o segundo andar. Olha o segundo andar, olha o segundo andar. O segundo andar, olha o segundo andar. Você precisa ser certeza que você concorda antes de seguir. Eu fiz esse erro mesmo, há muito tempo. Por verdade, ameaça-me, irmão! Não podemos, irmão! Está lá! Obrigado por tudo! Dê-nos em alguma coisa e dê-nos que agradeço a sua assistência! Vê-lo? Vê-lo! 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 Comentaram se deixaram do detonado, né, galera? Tamo junto! Valeu! Fui!